Olá, boa noite! Bom dia, boa tarde, não sei que hora que você está assistindo a gente O programa Você Merece Ser Livre está no ar pela TV Clique Brasil, canal 12, via TV NET Hoje um programa muito, mas muito especial Estaremos aqui falando um pouquinho da empresa Buckham Buckham Parfum e Cosméticos Uma empresa a qual eu faço parte, eu conheci há 4 meses atrás E já está mudando a minha vida E você que está assistindo a gente, está precisando mudar de vida? Está precisando de uma renda extra? O nosso programa está no ar há quase 5 anos Falando sobre coaching, que é a segunda profissão mais procurada do mundo na atualidade E a gente também fala de empreendedorismo Eu estou sempre trazendo novidades para vocês aqui no nosso programa Hoje eu vou entrevistar ele, Ricardo Bortoleto O maior perfumista do Brasil E também a sua esposa, Cleide Bortoleto A qual está lançando um livro, Liderança Feminina E vocês sabem, Desenvolvimento Humano Eu sou apaixonado, estou sempre dando dicas para vocês aqui E esse livro, eu li ele essa semana, eu li o depoimento dela E eu confesso para vocês que um cisco caiu nos meus olhos A história dela é maravilhosa Juntamente aqui também com essa dupla maravilhosa Esse casal de fundadores da empresa Banker Também Nilson Lima Mais de 20 anos de empreendedorismo Mais de 20 anos de sucesso Dentro da indústria do marketing multinível Nilson Lima, eu conheço ele aí a todos esses anos E é uma pessoa a qual eu me espelho muito E um dos responsáveis, a credibilidade dele Para eu poder fazer parte dessa empresa Boa noite, Cleide Bortoleto, Ricardo Bortoleto E também Nilson Lima Fala um oi pro pessoal aí, dá boa noite, aproveita Boa noite, que Deus abençoe Boa noite a todos Boa noite, Robson, Ricardo, Nilson, Matheus Que está aqui também presente E que Deus abençoe você, né? Boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Dependendo do horário que vai assistir esse vídeo É muito bom estar aqui com você, viu, Robson? Que Deus te abençoe O que eu quero dizer para você que está assistindo Essa entrevista É que você tem uma oportunidade hoje, né? De conhecer algumas histórias super bacanas, né, Robson? De mudar de vida Eu não sei como é que está a sua vida hoje De repente você está aí precisando de uma oportunidade Você quer mulher, quer ganhar um dinheirinho Quer ajudar o marido, né? Nós temos o melhor perfume do Brasil Não é isso? Então fica ligado na entrevista Que, ó, tem umas histórias bem bacanas aqui, né, Nilson? É isso aí Boa noite, bom dia, boa tarde Tudo bem com você? Olha só, é um prazer imenso estar aqui Entre feras, né? Quanta gente do mais alto nível do empreendedorismo É muito bom você poder compartilhar, né? De experiências Obrigado, Robson, pelo convite Pela oportunidade de estar com você E estou muito feliz Muito entusiasmado A gente poder novamente estarmos Não só como amigos, né? Mas trabalhando juntos Construindo um grande empreendimento Que vai contribuir Para a vida aí de centenas, milhares de pessoas Em todo o Brasil Com certeza Maravilha, muito bom Muito obrigado Você que está assistindo a gente aí Compartilha aí Nós estamos ao vivo também aí Pelo YouTube da empresa Bunker Então você que é líder da empresa aí Compartilha Que a gente vai contar tudo A gente não vai esconder nada para vocês Vamos, vai ter sorteio, tá? Quem falar aí Eu quero No YouTube da empresa Bunker A gente vai sortear dois livros Liderança Feminina Da Cleide Bortoleto E a gente vai sortear também Um livro Você Merece Ser Livre Robson Gonçalves Essa pessoa que vos fala Falando um pouquinho O que eu vi de diferente na empresa Bunker Primeiro Uma história Mais de 20 anos Com os melhores perfumes do Brasil Tá aqui Eu ando com a minha maletinha Onde eu vou Eu estou sempre vendendo Estou sempre demonstrando Porque a ideia é vender Cadastrar E liderar Essa é a meta da nossa equipe Eu acabei de me qualificar Ao nível De diamante Nessa empresa Presidente diamante O que você precisa Para ser presidente diamante Você Ter mais de 18 anos Fazer o cadastro Com a pessoa que te convidou E você convidar Quatro amigos Para poder fazer O mesmo que você faz Fizemos isso Com quatro pessoas Essas quatro pessoas Se duplicaram E em quatro meses Atingimos o nível De diamante Eu fiquei sabendo Que eu vou receber O pin de diamante Hoje Aqui ao vivo Será Será que eu vou receber Esse pin Esse pin É tão desejado Cadê o pin Uma joia Cadê o pin Vamos lá Diretamente dos fundadores Olha que honra Do próprio presidente Agradeço Do próprio presidente Tem um significativo Muito grande Vamos lá Para o pessoal Ver a gente Conquista Realização É o primeiro passo Para a mudança de vida Para a conquista Da liberdade E independência financeira Um diamante Na Buck Ele tem um rendimento Médio De 5, 10, 15 20 mil reais Por mês de renda Através desse empreendimento Eu acho que isso muda A realidade da vida Do brasileiro Muito legal Diamante Significa rocha invencível Aquela pessoa Que ouviu muitos nãos Aquela pessoa Que trabalhou Desenvolveu E acreditou Persistiu Temos pessoas Aí na empresa Tendo muitos resultados É uma empresa Que está mudando A vida de muitas pessoas Nós temos o kit binário Apenas investimento Tem gente já Mandando mensagem Para mim Olha o investimento Robson 244 reais Você está no jogo Você está no jogo E você já se ativa E você já pode montar Suas quatro pessoas Seus quatro diretos E juntos A gente vai ensinar Esses quatro Vendas A gente vai ensinar Marketing multinível Porque nós temos Uma equipe aí De diamantes De elites E essa equipe Investe em conhecimento Mas o programa de hoje Não é só para falar Do trabalho Da empresa Buck É também para contar A história Desse casal maravilhoso Ricardo e Cleide Bortoleta Primeira pergunta Que eu faço para vocês Depois a gente vai falar Mais da empresa Mas nesse primeiro bloco Como vocês se conheceram Qual é a história de vocês Conta para a gente O Ricardo Ele foi fazer Um procedimento cirúrgico Só que no dia Que ele foi fazer Esse procedimento Eu não estava Eu estava de folga E no dia seguinte Como era dia 24 de dezembro A gente só vai Para o hospital Para dar alta Para os pacientes E organizar Algumas coisas Você é enfermeira É isso? Na época eu era enfermeira E aí Quando eu estava Lá fora Na enfermaria Porque o meu setor Era o centro cirúrgico E aí a campanha Tocou Eu não ia deixar A campanha lá Tocando E eu sem fazer nada Então eu resolvi Ir lá ver Quem estava solicitando Quando eu cheguei lá No quarto Que eu bati Nunca vou esquecer 201 O número do quarto E aí Quando eu bati lá Eu logo olhei E já veio aquela Mensagem na minha cabeça E no meu coração Esse é o homem da tua vida É o amor verdadeiro Eu já estava separada Naquela época E aí ali Foi confirmado O que eu havia pedido Para Deus Que eu já tinha feito Falado com Deus Um ano E ali Deus Ele me confirmou E ali Dali para cá Só foi felicidade Graças a Deus Mas a gente se conheceu No hospital Eu estava trabalhando Na época Né Ricardo É verdade E a história Foi bem bacana Porque Porque quando eu me separei Estava casado com outra pessoa E eu fui Um terapeuta Eu achei isso muito interessante O terapeuta chegou para mim E falou Você vai levar um travesseiro Para casa Mas esse travesseiro Encontrei a Cleidinha E a gente se casou É isso aí E você vê que Quando foi dia 24 Né? De dezembro Vai fazer aniversário agora Vai fazer aniversário agora E quando foi dia 7 de janeiro Nós já estávamos casados Ou seja Foi muito rápido E dia 27 É porque dia 25 Eu passei em casa Aí dia 26 Eu tinha que organizar Algumas coisas na minha casa Dia 27 A gente saiu Né? Para conversar E dali daquela conversa A gente viu Que realmente ali Deus Ele preparou A gente Foi um amor Assim Tão Mágico Eu falo que Que eu sou Aquela gata Borralheira Que ela era pobre E de repente Sabe? Virou 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 uma mágica E a gente passou O final do ano Na igreja Porque a gente fez O Como é que é? A vigília, né? É, fez a vigília Dia 31 Por dia 1 Vocês fizeram um voto A gente Fizemos um voto E assim No dia Que a gente Estava na igreja Que a gente Passou a virada Do ano A gente fez Um voto Com Deus Da gente Eu cuidar do Ricardo E ele cuidar de mim Isso não Não é agora É pra vida toda Não importa a idade Não importa a circunstância Não importa os desafios Lutas Eu sempre O Ricardo Vamos estar junto Amém Muito legal Parabéns pela história De vocês Muito bom Muito legal Na época que você Conheceu ela Sim Você já Já estava Já tinha montado a bunker Conta a história da bunker Como que aconteceu E qual a importância Da Cleidinha A gente sabe A gente sabe Que toda reunião Você Direciona ela Com muito carinho A Cleidinha Então ela faz parte Dessa sua história Na bunker Na verdade Não existia bunker Eu estava Numa outra empresa Minha E eu era O presidente Também da outra empresa E o que aconteceu Foi que Eu Depois eu conheci A Cleidinha Mesmo estando Nessa empresa Eu estava separado Né E Como essa outra empresa Trabalhava Minha ex-mulher E eu não queria Também causar Nenhum problema Para a Cleidinha Eu resolvi sair Né E fazer E eu e ela Nós montamos a bunker Eu e a Cleidinha E aí a gente Começou a nossa história Né Eu preferi Recomeçar Porque Porque eu não estava Feliz onde eu estava E muitas vezes Você que está aqui Está assistindo De repente Você quer recomeçar Não tenha medo Eu sei que pagar o preço É difícil Pô Mas você está com uma pessoa Bacana do seu lado E muitas vezes É o caminho Né Não é nem o final Né E olha que história linda Eu e a Cleidinha Construindo aqui Na bunker Né Muito legal A bunker É uma empresa Que ela foi inspirada No castelo de bunker Conta pra gente Essa sua Essa sua Esse seu gosto Pro coroa É Você falou no treinamento De perfumaria É verdade É o que acontece É assim Né Eu Eu sempre achei Que eu tinha um sangue azul Eu sempre achei Não sei Olha aí Eu sou um cara simples Hein Mas eu sempre achei Que eu Que eu tinha alguma coisa Assim meio extraordinária Por exemplo Eu gosto muito Da linha Da Pia León De Londres Porque eles usam O selo real britânico Nos perfumes Né É Quando eu tive A minha primeira empresa De perfume também Eu tinha uma coroa Super bacana Né E eu venho com isso Isso é uma coisa Que me faz bem Eu gosto Porque eu faço tudo Com muita intensidade Com muito carinho Eu quando pego Alguma coisa pra fazer Eu realmente Faço Né Então é isso Então o produto Que eu procuro fazer É o melhor do mundo Se eu for fazer Linha capilar Vai ser a melhor Linha capilar do mundo Né Então Por quê? Porque eu acho Que o cliente O nosso cliente Ele merece o melhor Então é isso Então todo o meu conhecimento Tudo que eu aprendi É voltado Pra poder Servir as pessoas 20 anos De experiência Que eu tenho É pra servir você Eu quero ajudar você A ganhar dinheiro Né Eu quero Eu tô aqui É só você Né Tomar a decisão Muito legal A pergunta Que não quer calar Hoje você Ganhou o título De maior perfumista Do Brasil Eu te dei esse título Porque realmente é Eu quero que você Conte pras pessoas Que também é uma curiosidade Minha Sim Como que você começou A sua primeira experiência Com o perfume Você falou Eu gosto de perfume Quando que você fez A primeira combinação Que você falou Cara é legal Esse negócio de perfume Como que o perfume A perfumaria Que é uma arte Como que ela entrou Na sua vida Conta pra gente Ela entrou de uma maneira Muito legal Cara Era assim Eu quis montar Uma empresa de marketing Multinível Aí eu comecei a trabalhar Com linha de apiário De mel Própolis Cartilagem de tubarão E eu trabalhava Com essas coisas aí Aí só que Quem entrava na empresa Era só os velhinhos Quem vai usar cartilagem de tubarão Só os velhinhos Mel Própolis Geléia real Só os velhinhos Então chegava aí O pessoal da igreja E todos os velhinhos da igreja Me conheciam Ricardo Traz uma cartilagem pra mim Traz uma geléia real E assim começou a minha história E aí um belo dia Eu olhei pra empresa Assim falei Meu Deus Só tem velho aqui Cadê o jovem Né Porque o produto Não era uma coisa Que o jovem Gostava E aquilo ficou na minha cabeça Um dia eu fui Numa casa Numa cliente Levar a cartilagem E tinha um monte de jovens Assim Crianças Com o computador ligado Entrando na internet Vendo perfume importado Quando eu vi aquilo O cara falei Meu Deus É isso que eu tenho que ter E aí começou a minha história Aí eu entrei em contato Com todas as importadoras Né Aí eu trouxe Hugo Boss Trouxe Ferrari Black Trouxe Nossa Eu trouxe tudo Aí na embalagem Na embalagem mesmo Na embalagem Importado Trazia tal E eu fazia o negócio Assim com o pessoal Ó Você compra o importado Você já paga uma taxa de serviço Aquela taxa de serviço Eu distribuía na rede Para as pessoas Só que dava acesso a ele Aos produtos importados Direto da importadora E eu não ganhava nada Mas ele tinha acesso Eu ganhava na taxa E eu distribuía isso para todo mundo E para ele era ótimo Porque ele não conseguia comprar da importadora Então eu conseguia E eu conseguia fazer esse trabalho para ele Foi muito bom Que legal E de Depois que você teve essa experiência Com as importadoras Como que você chegou Nesse perfume seu Hoje que é impecável Os nossos clientes Eles até falam Que é melhor do que O da própria grife Né Sim Como que é Primeiro Como que é classificado O perfume da Bunker É contratipo É similar Como que você denomina É Ele é uma direção olfativa Certo É uma direção olfativa É Esse produto Ele é o Ele é o reflexo De 20 anos de experiência O que é que acontece Eu sou avaliador Eu trabalho com perfumes americanos Europeus Franceses Brasileiros Eles mandam para mim Todas as criações deles Certo Né E hoje eu e a Cleidinha Hoje a minha esposa Né Ela Ela me ajuda também E a gente avalia esses produtos E Só que você avalia Tendo muito tempo 20 anos Você avaliando Você acaba Tendo uma memória olfativa Muito bacana Você consegue entender O que está acontecendo com a fragrância E o que está faltando Em alguns casos Hoje Quem faz o blend Quem ajusta o blend Sou eu mesmo Não é nem o perfumista Eu mesmo Pago o blend E ajusto Então Todo perfume Ele tem um toque Do Ricardo Bortoletta Tem Tem Então E da Cleid Porque a Cleidinha Aprendeu bem Né Cleidinha A Cleidinha hoje Está melhor que eu Então A gente conseguiu Fazer uma coisa Que poucas pessoas conseguem Vou dar um exemplo Para você Um perfumista Hoje Para ele mexer Numa formulação E acertar Muitas vezes demora um ano Seis meses Dois anos Tem vezes Que não consegue acertar E você tem que entender Que faz parte Então eu Eu O que é que acontece Eu consegui desenvolver Essa habilidade Que é um dom E hoje Eu e a Cleidinha A gente consegue acertar Muita coisa Não é tudo Né Mas Quantos perfume Tem na linha Da Da Bunker Hoje Falando de futuro Quantos você Pretende lançar Para 2024 Hoje nós temos 78 fragrâncias São 160 Itens Quase Estamos Indo agora Para o perfume De 50 100 ml Perfume De Rolon Né E o Elixir Nós vamos Ir para 400 Itens de perfumaria Fora isso Essa linha É uma linha Que nós chamamos Comercial Estamos começando Agora o mês de janeiro Hoje já deu Start Uma linha Premium Essa linha Premium Vai ter uma Concentração maior De essência Sendo que a nossa Já é muito boa A linha Premium Vai vir melhor Numa embalagem Mais sofisticada Numa vidaria Super bacana Numa tampa Super legal Né Ela vai vir Trazendo o glamour Da perfumaria Né E trazendo uma coisa Que eu gosto muito Que o Brasil É um país tropical E nós estamos Na linha do Equador Então o que acontece Tem que ser um produto De altíssima qualidade Senão não vai ter fixação Vou dar um exemplo Pra você Você vai pra Manaus Por exemplo Manaus lá É 40 graus 45 graus Quer dizer Como o perfume Ele é evaporação Se você não tiver Um perfume Com qualidade Ele vai Instantaneamente Ele vai evaporar Então nós estamos Trazendo um produto Muito especial De altíssima qualidade Hoje nós compramos Matérias-primas Do mundo todo Vem da Turquia Vem do Marrocos Vem do Egito Né Então nós trabalhamos Hoje com a gente Melhor Né Então E as nossas Criações Tudo é muito bacana Então você O pessoal Quer conhecer perfume É Bunker Não tem dúvida Muito legal Falando de negócios Estamos aqui Com ele Ricardo Bortoleto O maior Perfumista Do Brasil Pra quem tá aí na TV A gente vai fazer Aqui um Um intervalo A gente vai chamar Os comerciais E quem tá no YouTube A gente vai continuar Aqui O nosso bate-papo TV Clique Brasil Informação Música Variedades Entretenimento Às vezes Vivemos nossa rotina No modo automático Por osmose E sem motivação Fazemos mais do mesmo E sentimos um vazio Que algo está faltando Pesquisas Pesquisas apontam Que mais da metade Da população mundial Vive nessa situação Quer sair dessa estatística? O coaching vai te ajudar De uma forma simples E eficaz O coaching é um processo Que auxilia na busca Pelo resultado almejado Seja no lado pessoal Ou profissional O foco principal É suprir o gap Entre o que você é E o que deseja ser Ao longo do processo de coaching Você vai Entender mais sobre você E sua maneira atual De lidar com as situações Vislumbrar novas possibilidades De atuação Trabalhar suas competências Para alcançar os resultados desejados Trabalhamos corpo Mente Coração E espírito Com metas Prazos E exercícios Através do coaching Você será capaz De tirar suas ideias Da caixinha E colocá-las em prática Mas lembre-se Nós apenas mostramos o caminho É você Quem faz acontecer Venha bater um papo Com a gente Tirar os projetos Do papel E realizar Seu sonho Adormecido The SunJar Sonhos Não foram feitos Para ficar no escuro TV Clique Brasil Informação Música Variedades Entretenimento Olá Estamos de volta Programa Você Merece Ser Livre Estamos entrando no segundo bloco Desse programa hoje Muito Mas muito especial Estamos falando aqui Da empresa Bankham Parfums E Cosméticos Com um casal de fundadores E presidentes Ricardo Bortoleto O maior perfumista do Brasil E Cleide Bortoleto A sua parceira Do amor verdadeiro E a pergunta que eu faço Para vocês É sobre o perfume Tem dois perfumes O amor verdadeiro Masculino Que é o Invictus Da Paco Ramani E nós temos O amor verdadeiro Feminino Que é o Angel O masculino É assinado Por Ricardo Bortoleto E o feminino É assinado Por Cleide Bortoleto Qual é a história Desses perfumes Que história é essa De amor verdadeiro Vocês são Um amor verdadeiro Um do outro É isso? Conta aí Cleide Você primeiro É isso aí É uma história Muito linda Porque eu Quando Eu morava Com meus pais Morava também Naquela situação E eu não tinha Perfume Eu não tinha Acesso a perfumes E quando eu Casei com o Ricardo O primeiro perfume Que ele me deu Foi o Angel Então eu Foi assim Foi o segundo amor A primeira vista Porque o primeiro Foi o Ricardo E depois foi o Angel Então eu adoro Esse perfume E eu falei Na verdade O Ricardo Falou pra mim Eu vou colocar O seu nome Num perfume Eu falei Então eu quero Que você coloque No Angel Porque aonde Eu chegava O perfume Chegava primeiro E todo mundo Passava Olhava assim Eu falava assim Meu Deus Será que eu estou Chamando a atenção Do perfume E aquele perfume Ele inalava Dentro de casa Ele era uma perfumaria Maravilhosa Perfumava o ambiente todo E eu falava assim Meu Deus Que perfume cheiroso Claro Hoje O amor verdadeiro Ele é melhor Do que o importado Que o Angel E assim É a minha paixão Eu amo esse perfume Tem gente que não gosta Né E isso é gosto O perfume Ele é gosto também Mas assim Eu adoro esse perfume Eu o amo É tanto que eu passei ele Eu gosto de usar ele A noite Né Porque como ele é um perfume Muito forte Então a noite Eu acho que ele combina mais Né Ricardo Na verdade O Angel Ele é um perfume Aromático E ele é um perfume Com muito Marshmallow Baunilha Algodão doce Né E um gourmet Né Um gourmand Que na Europa No século XIX Foi o lançamento dele Ele foi inspirado No algodão doce Né O perfumista foi Num parque de diversão Pediu um algodão doce Quando ele sentiu O cheiro do algodão doce Ele falou Eu vou fazer esse perfume Então ele tem uma história Muito bacana E foi uma fase Onde A perfumaria Da Europa Ela era muito Essa parte Frutal Gourmet né E Que era mais Que era uma Perfumaria Mais Onde as pessoas Elas Elas Colocavam Perfumes Que queriam Que aparecesse Né Ela queria Despertar o desejo Nas pessoas Aí nos Estados Unidos Dentro do século XIX Os Estados Unidos Que estava um movimento O hippie De bem estar De saúde Tudo Eles foram muito bons Na parte sintética E eles começaram A lançar CK1 Que é o cítrico Começou a lançar CK1 Water De David Doff Né Na Na Alemanha Saiu o Go Boss Mas é dentro Desse conceito Mais clean Então ao mesmo tempo Você tinha um conceito Clean Nos Estados Unidos E um gourmet Um angel Por exemplo Na Europa Um lolita elenpica Entendeu É O que eu acho legal Dessa época É que é uma época Onde houve uma transição Da Do mono floral Né Onde você começou A misturar especiarias Começou Começou A misturar frutal Com Com floral Né Floral com cítrico Amadeirado Com floral Então Foi uma época Muito bacana Porque surgiu Por quê? Por causa da história Do Oriente O Oriente se juntou Com o Ocidente E trouxe todas As especiarias E aí começou Essa perfumaria Então é legal Né Então esse perfume Delo é muito bacana O Invictus Também Ele tem um fundo De musgo verde Né Ele é um chipre Muito bacana Muito bom E por que amor verdadeiro? Porque eu demorei Muitos anos Para encontrar O amor verdadeiro Né E aí quando eu encontrei Foi uma forma De eu Parabéns Vi que você Ficou emocionado Com a história De vocês E foi mesmo Quem está em casa Está batendo palmas É isso aí Maravês viu Maravês pela história De vocês É uma história Muito bonita E eu tenho certeza Que vocês têm Uma missão Muito grande aí De levar Né Esses perfumes Maravilhosos aí Para todo o Brasil E a pergunta Que eu quero fazer Para vocês É o seguinte Expansão internacional Estão pensando Já Porque eu sei Que o nosso senhor Ele tem a mente Não é normal Esse cara É verdade Expansão internacional Como é que está isso Em vocês Na diretoria Tem falado sobre isso Ou ainda é cedo A gente tem hoje Hoje a Bunker Ela faz parte De um grupo De empresas Né É Uma das Empresas do grupo Está indo para Bolívia 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 né Então porque a gente Vai fazer através Da Bolívia Nós vamos fazer Toda a parte De distribuição Né Na América Na América Aqui do Sul E Peru Tudo Então Eu acredito Que A gente Tendo a nossa Planta lá Né Na Bolívia Eu acredito Que a gente Já vai conseguir Começar a produzir Os produtos lá E fazer a parte De distribuição É Eu acho É cedo ainda Que a gente está Hoje dentro Do mercado Nacional Né Mas com essa Expansão Que já está Acontecendo Numa empresa Do grupo A gente vai Acabar também Expandindo É natural Hoje a empresa Bucking A gente sabe Que ela está Tem mais de 600 franquias Já por todo o Brasil Sim A gente já tomou conta Do Brasil Ainda tem algum lugar Que precisa chegar Ainda Na verdade Nós estamos começando Robson Olha que bacana Que oportunidade Que as pessoas Têm Né Você está pegando A empresa do começo Robson Né Com certeza Nós vamos ser Um dos maiores players De perfumaria Do Brasil As pessoas Estão assistindo Aqui Essa entrevista Olha a oportunidade Que você tem Para mudar de vida Né Olha só Você está A ganhar dinheiro Né Olha só A oportunidade Vem para a Buckingham Nós vamos Crescer juntos Não é isso Vamos crescer juntos Deixa eu ajudar você A ganhar dinheiro É a melhor empresa Hoje do Brasil Com certeza Muito legal Nilson Lima Que é o CEO Da empresa Nilson Eu fiquei sabendo Assim Passarinho Me contou Que está sendo criado Um sistema De treinamentos Uma plataforma online Para treinar A equipe Buckingham Vai ter treinamento De vendas Poderia falar isso Aqui no ar Claro Conta para a gente A Buckingham é uma empresa Muito jovem A gente sempre fala O pessoal vem falar Estamos em obras Estamos em construção Então alguma coisa Que você vê Que não está pronta A gente sabe A gente está construindo A gente sabe O que tem que fazer Estamos trabalhando Ardentemente para isso Na área de desenvolvimento De pessoas E treinamento A gente está construindo Isso agora Colocando um foco Principalmente agora A partir do início De 2024 Já estamos com Uma plataforma digital Prontinha Para começar a alimentar Vídeos Conteúdos Para todas as áreas Que você puder imaginar De treinamento Desde um treinamento básico Vai comunicação Marketing pessoal PNL Liderança Técnicas Técnicas De vendas Nosso negócio É um negócio de vendas Ah eu tenho que vender Não necessariamente Mas se você não vender O produto em si De repente você vai Focar mais na área De network De trazer pessoas Montar equipe Você vai vender um negócio Vai vender um sonho Uma oportunidade É vendas E as pessoas Que adquirem o produto Vão fazer o que com ele Vai vender Então nós vamos focar Muito agora inicialmente Em treinamentos de vendas Especialmente Para atingir assim Todos os perfis de pessoas E também treinamentos De recrutamento De formação de equipes Vamos começar com esses dois Que são treinamentos básicos Mas que são assim De altíssima alavancagem Para o negócio E todo mundo ganha com isso Teremos uma plataforma online Teremos também Treinamentos presenciais Em todo o Brasil Temos os Grand Shows Um formato de seminário O pessoal está começando A fazer as academias De treinamento também E não para E tem novidades Vindo por aí Muito legal Empresa Buckingham Se você é Buckingham Você é sucesso Esse é um slogan Da empresa Bucking É muito legal Você que está assistindo a gente Aí na TV Clique Brasil Seja curioso Está passando aí um telefone Entre em contato Com esse telefone Pergunta Como que eu posso fazer Como que eu quero conhecer Os produtos Eu quero uma apresentação Que a gente vai direcionar Alguém aí Próximo de você Para poder te apresentar Os produtos Para você poder Sentir aí O cheiro dos produtos Nós temos A maletra De perfumes Para você poder Sentir o cheiro Uma pergunta Que o pessoal Me faz muito Ricardo Bortoleto Quero que você responda Você falou que tem 78 Perfumes 78 itens Perfumaria 65 Mais ou menos É isso? Não São 78 Fragranças Fragranças São 160 itens hoje A pergunta Que não quer calar é Mostruário A empresa pretende Lançar um mostruário Com as amostrinhas Ou não ainda Do jeito que está Vocês acham que está bom O que vocês pensam De futuro nesse sentido? Então É que quando eu olho Para o perfume Hoje nós somos ligados Muito no processo De venda De vendas diretas Praticamente O pessoal que entra Para fazer revenda Certo E o pessoal que vai fazer revenda Se eu der uma amostrinha Ele não consegue Mostrar Então a ideia É que ele usa O de 15 ml Para fazer esse processo De amostra Porque ele consegue Mostrar para mais pessoas Normalmente Essas amostrinhas De 1 ml Elas são individuais Para você dar Para a pessoa Porque se você Tentar mostrar Para várias Ele contamina O perfume Que é aqueles Que tem a paletinha É aquilo contamina E eu percebo Hoje Que a gente pode fazer De repente De 2 ml Em cartela Nós já temos As cartelas lá Certo Como nós vamos lançar Agora o refil De perfumaria As pessoas podem Comprar Esses flaconetes Spray De 2 ml Colocar Dentro E dar individualmente Para as pessoas Ah legal Boa 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 Muito bom Se você é Bunker Você é Sucesso Crê de Bortoleto Fazer uma pergunta Para você Agora Da sua vida Lá da sua infância Só não pode chorar Quero que você fale Qual é a lembrança boa Que você tem Daquela época O que você aprendeu A gente não vai dar Spoiler do livro Mas A sua história Tem que ser contada As pessoas precisam saber De onde você vê A sua origem Tem pessoas que fogem Das suas origens E você colocou ali No livro Tudo Conta para a gente Um pouquinho E dá um spoiler Para o pessoal Como que foi a sua infância O que você tira De aprendizado Eu até falo Que eu não tive infância Porque Eu nasci Na cidade de Piripiri Que fica no estado Do Piauí E eu Eu só nasci Nessa cidade Aí eu fui Para uma cidade Chamada Pedro II Que é a terra Da Opala E lá Com os meus 4, 5 anos A gente foi Para uma outra cidade E nessa outra cidade A gente Tinha que Trabalhar na roça Né? Então eu Os 5 anos de idade Eu já ia Para a roça Ai Cleide Mas tu era muito Pequenininha O que é que tu fazia Na roça? Né? Porque Eu arrancava um mato Eu Não deixava os passarem Comer o arroz Eu Carregava A cabaça de água Quem não conhece Cabaça era Onde meu pai Levava a água Para a gente tomar Ou então Você tinha que ir no rio Para tomar a água Então a gente Naquela época Eu já trabalhava Né? E E ali eu fui crescendo Só que quando eu Comecei a ter um entendimento Com os meus 7, 8 anos Eu não queria Estar naquela vida E eu já falava Para a minha mãe Que eu Queria ser alguém Na vida Eu queria estudar Eu queria me formar Eu queria ser reconhecida Não tinha brinquedo Não tinha brinquedo Eu me lembro Que a gente morava Num Afastado Do povoado E a gente Nem televisão A gente tinha A gente não via Nem carro passar Quando a gente Via um carro A gente ficava Super feliz Porque via E quando foi Uma época de Natal Eu me lembro Que foi um caminhão Levar brinquedo Para as crianças No povoado Como nós Era muito Lá do interior Bem distante Mesmo Então quando o caminhão Voltou Já voltou vazio E a gente Eu e as minhas irmãs Na beirada da estrada Para esperar O presente do Papai Noel E quando a gente Estava lá na beirada Da estrada O caminhão parou E sobrou uma bola E meu sonho Era ter uma boneca E aí ele falou assim Olha Só sobrou essa bola Aí A gente falou Ah Então dá pra gente E a gente brinca Aqui entre nós E a gente brincando Ali Durou Acho que uns 20 minutos A bola estourou Porque era muito fina O plástico Não sei Que O que que ela era feita Era muito fina Então bateu no espinho E terminou estourando E assim Foi uma infância Muito sofrida A gente Almoçava Não sabia se Se jantava A gente Jantava no outro dia Não sabia se tinha o almoço E assim A gente Foi levando a vida E eu falava Pra minha mãe Eu não quero morrer Nessa vida Eu não quero viver Desse jeito Eu quero Eu quero estudar E meu pai Era na época Meu pai era contra Nós estudar Porque enquanto Nós estávamos estudando Faltava alguém na roça Então pra ele Era 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 assim Era Muito ruim Porque enquanto Nós estávamos estudando Nós perdia O tempo Por exemplo Um punhado de arroz Um Um cesto de feijão Então Meu pai Não deixava a gente estudar Naquela época E eu Mesmo assim Eu falava Não Eu tenho que estudar E muitas vezes Eu saia Da roça Suja De carvão De Da lama E eu ia Pra cidade estudar As minhas irmãs Tinha uma Que ainda me acompanhava Só que quando eu chegava Lá na escola A professora Não deixava eu entrar Porque eu estava suja E aí ela falava Você vim rasgada Com a roupa rasgada Sem o chinelo Eu deixo você entrar Agora suja não Aí todo mundo A gente era Muito moreninho Devido ao sol E todo mundo falava assim Ai as neguinhas Do seu João Chegava Aí todo mundo falava Ai eu não quero Ficar perto dela Tipo uma espécie de bullying É É que naquela época Era muito normal Falar Hoje não Hoje a gente Já vê O pessoal já É Da cadeia Tudo Essas coisas Mas antigamente não A gente não via Por esse lado Porque nós era muito Bobo Nós era muito Bobinha É tanto que a gente Quando ia Para a escola Aí tinha a merenda E eu gostava De ser a última Porque eu comia muito E a tia lá Da merenda Não tinha dó De colocar Para mim Para os meus irmãos Porque ela sabia Que nós não tinha O que comer Dentro de casa E aí quando a gente Voltava A gente já Tava com a barriguinha Cheia Então só tomava Um banho E ia deitar E a gente Dormia Junto Era duas Numa rede Porque meus pais Não tinham condição De ter nem duas Rede Para um Nem assim Cada um Ter a sua rede Própria Cama Esquece Nós não tinha Cama Teve uma vez Que a minha mãe Fez uma cama Para nós De palha De banana Só que a noite Elas pinicavam Muito A gente Porque ficava Aqueles pauzinhos Então pinicavam Muito Então a gente Acordava toda Arranhada As costas Arranhada A cara Arranhada Parecia que você Passou a noite Toda brigando Com você mesmo E aí a gente Resolveu Não dormir mais Na cama A cama era chique Era Se eu tivesse Uma cama daquela Era a coisa Mais chique do mundo Então a gente Dividia a rede Eu e a minha Outras irmãs A gente Dividia as redes E era um calor Tão grande Nós somos Em oito Oito irmãos E na verdade Somos sete irmãos Filho de pai e mãe E minha mãe Cria um Um rapaz Que hoje Ele é Hoje é um pai De família Mas na época Minha mãe pegou Ele tinha Vinte dias De nascido Então eu Eu considero Como irmão Né É um irmão E ele também Sofreu Coitado Minha mãe Ela teve Que se desenrolar Lá Pra poder Não deixar Ele morrer De fome Porque minha mãe Era o sonho Dela Era ter um Outro menino Minha mãe Só teve Um filho Homem E aí pegou Esse outro menino Porque ela queria Ter outro filho E Que só Vem mulher Toda vez Engravidou Ah é um menino Aí vem outra mulher Ah vamos tentar Um menino Outra mulher E assim foi A escadinha Dá pra vocês Imaginar aí Como que foi Difícil A infância E a escola da vida De Cleide Bortoleta A gente vai fazer Mais um intervalinho Aí Na TV Clique Brasil Mas continuamos Ao vivo ali Pelo Youtube Da empresa Bunkham TV Clique Brasil Informação Música Variedades Entretenimento As vezes Vivemos nossa rotina No modo automático Por osmose E sem motivação Fazemos mais do mesmo E sentimos um vazio Que algo está faltando Pesquisas apontam Que mais da metade Da população mundial Vive nessa situação Quer sair dessa estatística? O coaching vai te ajudar De uma forma simples E eficaz O coaching é um processo Que auxilia na busca Pelo resultado almejado Seja no lado pessoal Ou profissional O foco principal É suprir o gap Entre o que você é E o que deseja ser Ao longo do processo De coaching Você vai Entender mais sobre você E sua maneira atual De lidar com as situações Vislumbrar novas possibilidades De atuação Trabalhar suas competências Para alcançar os resultados Desejados Trabalhamos corpo Mente Coração E espírito Com metas Prazos E exercícios Através do coaching Você será capaz De tirar suas ideias Da caixinha E colocá-las em prática Mas lembre-se Nós apenas mostramos O caminho É você Quem faz acontecer Venha bater um papo Com a gente Tirar os projetos Do papel E realizar Dar seu sonho Adormecido The Sun The Sun The Sun Sonhos Não foram feitos Para ficar no escuro TV Clique Brasil Os empresários Pela história Pela história Eu acho Se cadastrar Se cadastrar na empresa Bunker Éожу 20 anos Sendo bem sucedido No mundo dos negócios Marketing de relacionamento É um cara que sabe lidar com pessoas É uma pessoa que tem Você fala com ele Ele dá um jeito de resolver os problemas Ele que resolve os problemas Na empresa Bunkham, é o nosso CEO Boa noite mais uma vez, sejam bem-vindos ao terceiro bloco e a pergunta que eu faço pra vocês, os três vão ter que responder agora, é bate, volta tá? Quem é Deus pra você? Deus pra mim é tudo Eu entendo Deus como energia Deus é minha base Muito legal O filme preferido? Eu gosto Ai meu Deus, vocês vão dar risada Pode falar A Bela e a Fera A Bela e a Fera, olha aí, o filme preferido? É Eu vi um filme É É que são vários, né? Mas tem um filme que eu gosto que eu gostei que é aquela Corrente do Bem Eu não sei se você já viu Eu achei muito lindo aquele filme Teve um que nós assistimos também que aquele sonho A menina que acreditava em milagres A menina que acreditava em milagres Também é muito bacana Uma carta pra Deus Meu filme preferido é Como se fosse a primeira vez É uma comédia romântica, né? É um filme bem bacana Mas a mensagem é que a vida é um constante recomeço Seja em qualquer área da vida Acho que Recomeçar sempre É aquele que a pessoa perde a memória E você tem que recomeçar todos os dias É interessante mesmo Todos os dias Sempre Muito legal Que é o resgate, né? Do início Pergunta pra vocês três, tá? É uma pergunta de psicanálise aí Vocês estão no divã do psicanalista, hein? Se vocês fossem pra uma ilha deserta E pudessem levar apenas uma pessoa Quem você levaria e por quê? Atrás da sua resposta Esconde muitas coisas ocultas Que depois eu vou revelar Nos bastidores, não ao vivo Essa é fácil, né? Eu levaria o meu esposo E por quê, né? Que eu levaria Eu levaria por quê? Porque ele é minha base também Tudo que eu sou Que eu tenho É através do Ricardo Então O meu conhecimento hoje É através dele Então Eu levaria pra ilha deserta Porque lá só era nós dois E eu ia ter mais conhecimento Olha que resposta, hein? Então Eu levaria a minha esposa Com certeza Não tenha dúvida Por quê? Porque primeiro Que eu sou apaixonado por ela É um bom motivo, né? E segundo Que ela é uma mulher extraordinária Só um mesmo Não dá pra levar mais ninguém Eu tenho um monte de filho A vida é feita em decisões, né? Lógico que é a Isabela Isabela é minha Companheiríssima É incrível como ela Me suporta, né? Me ajuda E Tá comigo pra tudo Pro que der Pro que vier Então Pra qualquer momento E ficar no meio da deserta com ela Ia ser bom, viu? Ia ser maravilhoso A gente ia aproveitar pra caramba Por trás da resposta de vocês Sei que é telespectador Que tá assistindo uma entrevista De pessoas Que estão à frente Isso aqui são Os cabeças da empresa A direção da empresa Tá aqui, ó Dessas três pessoas E eles são pessoas famílias Perfeito? Então você A resposta deles Retratam o quê? Eles jamais vão abrir mão Dos valores família E se eles valorizam A família deles Eles vão valorizar A sua família também E a nossa família também Parabéns pela resposta De vocês Por trás da resposta De vocês Mostra os valores Você poderia muito bem Você poderia falar Não, vou deixar minha esposa Administrar na empresa E vou levar não sei quem Não, vou deixar meu esposo aqui Administrar na empresa Porque se ele não estiver aqui Para Né? O Nils poderia falar assim Não, vou deixar minha esposa lá Cuidando das crianças Vou levar, sei lá Vou levar o Matheus Pra ele tirar foto minha lá Mas você não abre mão Da família A família é o que rege vocês Então, parabéns Viu? Uma outra perguntinha Básica pra vocês Eu quero que vocês falem pra mim Uma qualidade de vocês Sua qualidade Sua principal qualidade Sei que você tem muitas Né? Aquela que você fala A minha maior qualidade Qualidade é essa? É Eu respeito muitas pessoas Empatia Exatamente A minha qualidade É duro falar da gente mesmo, né? É Psicanalista É Eu acho que eu quero o bem De todas as pessoas Né? Eu sou incapaz De fazer um negócio Com alguém Sabendo que eu vou prejudicar Servi Muito legal É Eu quero que vocês falem também O seu maior defeito O meu maior defeito é Não sei se agora Mas eu acreditava muito Nas pessoas assim Logo de cara Então eu acho que Esse é um defeito meu Que eu quebrei muita cara Então hoje eu não acredito Primeiro eu Vou ver se realmente O que a pessoa me fala Tá sendo verdadeiro É Eu acho que o meu Meu maior defeito É estar dentro do que a Credinha falou também, né? Eu sempre acreditei demais E isso por um lado Foi bom Mas por um lado É ruim também Porque você acaba Se decepcionando Bastante Acho que perfeccionista Eu tenho um montão De defeito, né? É de provir de beleza E tal Mas vamos destacar aí Olha aí Olha aí Tá vendo os seus olhos Que me são maravilhosos Eu também acho você bonito também É A Isabel acho que também acha Oi, Isabel Não é só você Tá vendo, meu amor? Com certeza Perfeccionista Eu acho que assim A minha base Desde a infância Foi projeto Desenho técnico Desde os 10 anos Eu desenho Então essa coisa Desenho arquitetônico Depois engenharia Então cálculo Tudo tem que estar Muito organizado É importante Só que quando você Leva isso para um extremo E passa um pouco da linha Eu falo menos, Nilson Porque o mundo Não é perfeito A beleza do mundo São as imperfeições Então eu trabalho muito isso Para poder ser mais feliz Muito legal Por trás das respostas Dessas pessoas Está traçado o perfil O perfil profissional E psicológico deles Por trás do que você acha Que é um defeito Na verdade É a sua qualidade Qual que é o seu valor? Que foi na primeira resposta Da ilha lá O valor é família Então quando você conhece alguém Como você não tem maldade E a sua qualidade É empatia Você vê o bem na pessoa Porque a gente só vê nos outros O que tem dentro da gente Sim E aí você confia na pessoa Porque o seu valor é família Sim E todo mundo que você confia É como se fosse família Você leva para casa Você presta dinheiro Você faz um monte de coisa E se lasca depois Exatamente Então não é bem um defeito É uma qualidade que Quando você acredita Que a pessoa é família Inconscientemente A emoção sobe A inteligência cai E você age pela emoção E aí faz algumas besteirinhas Que vai aprendendo Sim Você vai aprendendo Tem que aprender o que? Você Tem mais razão nas coisas Não ser tão emocional Né? O Ricardo também Ele é muita emoção Né? Sim Ele age pela emoção Isso não é ruim Porém No âmbito profissional O CNPJ não tem sentimento Você tem que ser mais razão Aí entra o Nilce Que é um cara totalmente razão E muito dedicado Muito O perfil profissional do Nilce É o que? Ele vai até o fim Para fazer as coisas dar certo Sim É a melhor pessoa Que tem que estar ao lado Do Ricardo À frente Se tiver que mostrar um plano Ali na rua Ele vai Se tiver que inaugurar Uma franquia Ele vai É o cara que faz As coisas acontecer Então você que está assistindo Nosso programa Está tendo um perfil Psicológico e profissional Aí Dos nossos diretores Que aqui é a direção Da empresa Então ou seja O que eu posso dizer Para vocês Que eu fiz essa análise E comportamental deles Eu também sou terapeuta Vocês já sabem disso Então a empresa Está em muito Boas mãos Claro Se eu colocar aqui Os outros diretores O Neto Me dá um abraço Para ele O João Neto É um cara também Que é 100% confiável Dentro da empresa Então ou seja O que você Que está assistindo a gente Você que é líder Está assistindo essa entrevista Fale para as pessoas Eu sou uma pessoa séria A diretoria A empresa é séria Você é sério Pergunta para a pessoa É as perguntas Que faz as pessoas Te seguirem Não o contrário Faz essa pergunta Você vai ver que a pessoa Vai entrar com você Porque todo mundo Inconscientemente Quer ser uma pessoa séria Então quando você fala Eu sou sério A empresa é séria Você é sério Então nós vamos fazer Um trabalho junto É assim que a gente Cadastra bastante pessoas Para encerrar A nossa entrevista de hoje Olhando na câmera ali Qual vai ser a câmera? Nessa câmera aqui Se você tivesse cara a cara Com Deus E o mundo inteiro Pudeste ouvir O que você falaria Olhando para aquela câmera Então eu pedia para que ele Deixasse eu Ficar mais um tempo Aqui na terra Porque eu queria ajudar Mais pessoas Inclusive a minha família Que eu pretendo Ajudar muito Então eu pediria Para que Deus me deixasse Um pouco mais na terra Muito legal Quer que eu falaria Com Deus? Cara a cara Com ele Então Todos os dias Eu peço a Deus Sabedoria E sabedoria Eu pedi Desde criança Eu pedi A sabedoria De Salomão Eu peço isso Todos os dias Porque eu lido Com muitas pessoas E quanto mais Eu tiver isso Eu vou conseguir fazer Melhor o meu trabalho Muito bem A primeira coisa Que eu pediria Para Deus É lógico Perdão Para as minhas Imperfeições E sabedoria Eu sempre pedi Também desde Sempre Sempre entreguei A minha vida Nas mãos de Deus E que ele Me dê sabedoria E guiasse meus caminhos Na verdade Para que Deus possa Me dar a condição De servir a vontade dele E de servir o próximo É isso Muito obrigado Muito obrigado Vocês Pela entrevista Maravilhosa Com certeza A gente vai ficar Todo mundo ansioso Para o Amaury Editar logo Para subir para o Youtube Quero agradecer A todos vocês Da TV Clique Brasil Que está sempre nos acolhendo Há cinco anos Acompanhando o nosso programa Agradecer A diretoria Da TV Clique Brasil O nosso produtor Amaury Oliveira Também Com a parte de vídeo Com a parte visual Que é muito importante Parabéns Matheus Pelo seu trabalho E eu desejo Para todos vocês Se você é Banker Você é Sucesso 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 Muito obrigado Obrigado Obrigado